A tecnologia passa a ser um fator competitivo fundamental, né? E a RECO consegue enxergar isso na Tops, pra gente seguir essa jornada de crescimento e maturação aí. A RECO é uma indústria de moda íntima, com 42 anos de mercado. Além do canal multimarca, a RECO também opera com varejo de loja própria e lançamos franquias também, né? Então, hoje são 25 lojas próprias e 9 franquias no mercado, né? A gente tem aí, em torno de mais ou menos, por coleção semestral, 5 mil SKUs lançados, né? Entre referência, cor, tamanho. Então, é um mix extremamente desafiador, que exige aí um planejamento em termos de gestão de fábrica, de engenharia de produto bastante robusto, né? E a RECO não parou de mudar. E a Tops, ela tem uma situação de flexibilidade e de empenho, de inovação também. De lá pra cá, a gente enxerga a Tops como um parceiro estratégico dentro do negócio, né? E nós estamos prontos pra melhorar e avançar dentro do nosso sistema. Hoje, nós utilizamos a Tops Moda. Dentro das tecnologias novas que nós temos implementado, uma delas agora é o Omni, né? Que vem entrar com bastante força aí, trazendo uma nova perspectiva pra os clientes. A gente mergulhou de cabeça no processo de transformação digital. E a Tops Omni, by Moodle, né? Foi o principal parceiro que a gente escolheu pra ser esse hub OMS de integração de todos esses estoques num único depósito em nuvem, né? Que nos permite uma mobilidade, regras de negócio e de dinamismo comercial pra estabelecer mais conveniência pro cliente, mais proximidade do cliente. A gente passa a ter, com a Tops Moda e a Tops Omni agora integrada, um processo de ponta a ponta nessa cadeia produtiva. No dia a dia, nós podemos dizer que a Tops nos auxiliou muito e tem contribuído muito todos os dias pra que nossa gestão de processos possa ter um melhor ganho de performance pra oferecer uma competitividade maior pra nossa marca.